Vai Digital Lembra de mim, na época da escola te dava atenção E tu não me dava ó E agora suas amigas querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Oita boy, deixa eu te explicar É que nas antigas... AJ, Darix O jogo virou e tu se fudeu Naquele pique que você respeita Oita boy, deixa eu te explicar É que nas antigas eu não queria me dar Eu sou do meu jeitinho e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sorrir Vou me acertar, vou me acertar Vem com a minha casa amiga, fez pra você querer voltar Eu vou me acertar, eu vou me acertar Vem com a minha casa amiga, fez pra você querer voltar Dançarinas, o pai tá no controle Elas não querem mais saber de ornete, nem x-tei nem sonata Quer comer xereca, tem que ter lolô na lata Elas não querem mais saber de ornete, nem x-tei nem sonata Quer comer xereca, tem que ter lolô na lata Vai na boca do escadão, vem com o bolso carregado Se tiver lancinha, vai ter piranano Vem vc, vem vc, vem vc, vc pro bolestrado Vem vc, 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 vc pô bosta op Jogo onde é piranha joga a rapa, suas danças sem correr Joga, 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 joga puta na garganta Joga, 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 joga a bunda na garganta Sabe que as piranha do Paulista querem? Vai, 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 vai Sabe que as piranha lá do 12 quer? Vai, 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 vai Sabe que as piranha do Paulista querem? Vai, 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 vai Ternix Sou botada na tchaca das piranha na palma É só botada na checa das piranha na faca Pode sim ou pode não, pode sim ou pode não AJ, Darix Pode sim ou pode não, pode sim ou pode não Pode botar na plateia com o pirocão Só vou botar se tu querer, eu não vou machucar Deixa o dedo na plateia que vai tocar Deixa o dedo na plateia que vai tocar Deixa o dedo na plateia que vai tocar Pode sim ou pode não, pode sim ou pode não Tá na tarde do pirocão Pode sim ou pode não, pode sim ou pode não Pode sim ou pode não, pode sim ou pode não Só vou botar se tu querer, eu não vou machucar Deixa o dedo na plateia que vai tocar Deixa o dedo na plateia que vai tocar Deixa o dedo na plateia que vai tocar Boca do caca, boca do caca Fico fô apertadinha, boca devagar Vou cucucata, vou cucucata Fico fô apertadinha, boca devagar Deixa o dedo na plateia que vai tocar O que é isso?